Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como fazer uma planilha básica no Library Office Calc, que é similar ao Microsoft Excel. Ele é um programa gratuito para Windows, para Mac e para Linux, e é uma excelente alternativa ao Excel. Tá bom? Então, vamos lá! Essa aula vai ser bem similar à aula que eu já fiz sobre como criar uma planilha no Excel. Mas agora vamos trazer isso para o Library Office, tá bom? Para a gente ver que dá para fazer as mesmas coisas aqui e é um software gratuito. Bom, vamos fazer aqui uma planilha de vendas, né? Então, vamos supor que nós somos uma loja de roupas e vamos colocar aqui que vai ser uma planilha de vendas. Eu estou fazendo aqui nesta linha, nesta coluna, para ficar um pouco mais fácil de visualizar e tal, mas se você quiser fazer encostado aqui também não tem problema nenhum. Então, eu vou dar um espaço de uma linha e aqui vamos colocar, então, uma data, qual será o produto que vamos vender, a quantidade vendida, o valor unitário em reais, vou até colocar aqui para ficar fácil de entender, e o total. Legal! basicão, né? Então, aqui vamos colocar uma data, vamos supor que seja dia 1º de maio de 2019. E vamos supor que a gente tenha alguns produtos para vender, tá? Aqui eu vou só dar um exemplo, porque dentro de uma única data, né? Por exemplo, só dia 1º de maio, a gente consegue vender vários tipos de produtos num único dia. Mas aqui eu vou fazer como se fosse um produto para cada dia, só para exemplificar, tá bom? Então, vamos lá! Uma calça jeans, camiseta, meias, vestidos, meias não, né? Foi vendido uma meia, né? Aqui é como se fosse o produto X, tá? Então, meia preta, enfim, esse tipo de coisa. Um vestido, e tá bom esses quatro aqui, né? Agora, aqui na data, você, vamos supor, então, que foi um em cada dia, tá? Então, aqui a gente vai fazer dia 1º, dia 2º, 3º, 4º. Para fazer isso, a gente não precisa digitar, a gente pode simplesmente colocar o mouse aqui no cantinho, repare que tem um pontinho aqui, você passando o mouse ali, ele muda o formato do cursor. E aí, você, ó, clica com o botão esquerdo e arrasta. E repare que ele vem trazendo as datas seguintes, né? Então, ele entendeu que tinha um padrão. Ele colocou 1, 2, 3 e foi fazendo assim. Se você quiser que seja outra data, aí você precisa digitar. No caso aqui, eu vou trazer para cima, para a gente deixar até aqui o 4, mas você pode levar lá para baixo, colocar 30, por exemplo, e até o fim do mês, enfim, tá? Tanto é que se você passar do mês, ele já vai criando outro mês, ó. Está vendo? Eu estava lá em maio, ele colocou ainda junho, colocou julho, tá bom? Então, você pode arrastar. Legal. Depois, a gente vai dar uma formatada, tá bom? Então, agora, em quantidade, vamos colocar uma qualquer. Vendemos 20 calças jeans, 5 camisetas, 50 meias e 15 vestidos. Legal. Agora, vamos colocar um valor unitário para cada um. Vamos supor que a calça jeans custe 300 reais, a camiseta custe 49,90, as meias 19,90 e o vestido 358, tá bom? Aqui ele colocou como se fosse uma formatação de texto e aqui ele colocou numérico, mas isso é porque já estava um formato assim e ele acabou lendo, mas automaticamente, normalmente, ele lê esse daqui quando a gente coloca esses números, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma formatada antes da gente continuar. Então, primeiro, vamos dar uma formatada aqui no cabeçalho. Você pode ver que está muito sem graça, está sem formatação e tal. Então, vamos centralizar. Para centralizar, você vem aqui em cima e aqui você tem as opções de centralizar, esquerda, direita e tal. Então, aqui, centralizar. Vamos deixar em tudo maiúsculo. Então, você pode vir aqui em formatar, texto e aí tem maiúsculas. Então, já ficou melhorzinho. A gente pode aumentar o texto também. Então, vamos aumentar para 12. Vamos deixar em negrito. Está vendo que está tudo aqui nesta barra, né? Bastante fácil também, muito similar ao Word, ao Excel e tal. Então, aqui, você pode ver que ele ficou grande, né? Ele ficou, ele está ocupando bastante espaço. Então, se você der dois cliques aqui no meio, entre as colunas, ele já alinha daquele jeito. Se você quiser deixar maior, porque normalmente os nomes dos produtos ficam maiores, né? Então, você pode deixar maior aqui, que fica com bem mais espaço. Quantidade está bom, assim, nesse tamanho. Valor unitário, de novo, se você der dois cliques, ele aumenta bastante. Só que, de repente, a gente não gosta assim, né? Porque os números em si, eles são pequenos. Só o texto que está muito grande. Então, a gente pode fazer diferente. Se você simplesmente arrastar ele para cá, ele ficou pequeno, mas ficou comido, né? Ficou sumido aí uma parte do texto. Se você clicar aqui, nesta parte onde está moldar texto, que em inglês, normalmente, eles chamam de wrap text, você simplesmente clica ali, e ele já molda bonitinho. Se você diminuir ainda mais, ele coloca lá para baixo o RS from, por exemplo. E, da mesma forma, se você quiser aumentar o tamanho automaticamente das linhas, você simplesmente vem entre uma linha e outra, o cursor vai mudar, você dá dois cliques, e olha aí, ele já aumenta. Eu posso deixar assim, ou eu posso expandir mais um pouco, né? Mas eu vou deixar assim. Só que agora, vamos alinhar esta parte verticalmente. Então, a gente seleciona esta parte, a gente vem aqui em cima de novo, e olha aqui, centralizar verticalmente. E centralizou de novo. Se você quiser dar mais espaço, é só puxar aqui e vai dar mais espaço, tá bom? Então, agora, vamos formatar aqui a data. A data está centralizada, mas se você quiser colocar ela colada, é só vir aqui em cima, e aí você escolhe para onde você quer deixar. Eu deixo centralizada. E a gente pode mudar o formato da data. De repente, esse formato não te agrada. Nós temos algumas opções de fazer isso. A primeira delas é, botão direito, você seleciona as datas que você quer mudar, ou a coluna inteira e tal. Botão direito. Aqui no meio, tem formatar células, que você também pode utilizar o atalho, que é Ctrl 1. Então, você clica aqui, e olha aqui, ele já abre um menu de opções para você formatar a data. Eu vou fechar para mostrar a outra maneira de fazer isso. Então, a gente vem aqui do lado direito, a gente também tem opções. Aqui você pode ver que tem uma setinha para a direita, que ele está falando que ele vai ocultar esta barra. Talvez a sua não esteja aparecendo aí, porque esteja oculta. Então, você ocultou, está assim, você tem que clicar na setinha para mostrar. Aqui, o segundo botão é o propriedades. Clicou ali, a gente vem aqui nesta seção de formato numérico. Se ele estiver oculto, você também clica ali para expandir. E aqui, você tem a opção de mais opções. Bem neste ícone pequenininho aqui, ele abre a mesma janela. Então, você tem estas duas opções. Aqui, você escolhe se você quer deixar do jeito que está, se você quer deixar o ano inteiro, se você quer deixar escrito 31 de dezembro. Enfim, você está vendo que tem vários tipos de formatos. Eu vou deixar aquele primeiro mesmo, porque me agrada. E dá ok aqui. Aqui no produto, eu não gosto ele centralizado, como está este aqui. Porque se o texto fica grande, por exemplo, se você colocar calça jeans preta número 40, e aí você vai deixar todo centralizado, olha como é que fica. Fica esquisito, porque vai ficar um de cada tamanho. Às vezes, tem um texto que é pequeno, às vezes, tem um texto que é maior. Então, eu gosto de deixar alinhado à esquerda e dar um espaço aqui. Então, como que a gente dá este espaço? Que é o que a gente chama de recuo. Você simplesmente vem aqui no menu superior. Eu vou ocultar isto daqui, para facilitar para a gente. Você vem aqui neste menu superior, aqui na barra de ferramentas, e aqui tem aumentar ou diminuir o recuo. Para a direita, você aumenta. Então, olha aqui, ele deu um espaço agradável, dá um certo respiro para a gente. Se você quiser ainda dar mais respiro, você também pode aumentar o tamanho da célula, aqui da coluna, da data, por exemplo. Dá mais respiro, porque está centralizado. Então, você vai alinhando do jeito que você gosta. Quantidade? Neste caso, eu prefiro centralizado, porque é mais fácil de visualizar. Então, a gente centraliza. Você pode colocar para trabalhar como números, porque aqui, neste caso, está trabalhando como texto. Então, aqui, neste caso, a gente pode colocar como números. Vem aqui em cima, onde está 00. Ele colocou casas decimais. Em quantidade, não é necessário, porque aí só fica ocupando espaço e poluindo. Então, a gente retira estas casas decimais. Aqui mesmo, você pode ver que aqui tem mais 00 e aqui tem um x00. para a gente excluir a casa decimal. Excluí uma vez, excluí duas vezes. Então, eu não quero casa decimal na quantidade. Já no valor unitário, eu vou colocar tudo numérico. Você pode ver que aqui, quando eu seleciono 300, não está selecionado este ícone do numérico. No caso do 49,90, ele já está numérico, talvez porque ele tenha entendido que 49,90 faça mais sentido ser numérico. Então, se eu colocar numérico também no 300, ele coloca já o 00 automático. E eu quero alinhar à direita. Mas, neste caso aqui, o numérico, automaticamente, ele já vai para a direita. Então, você pode ver que se eu retirar aqui em cima o alinhado à direita, basta eu clicar em cima dele, ele fica sem alinhamento nenhum, que eu escolhi, automaticamente ele está para a direita. Isso é porque, realmente, o software já faz automaticamente, ele já coloca para a direita quando é numérico, porque é o padrão no mundo inteiro, não só no software. Quem trabalha com contabilidade sabe que, normalmente, você coloca ali na direita e tudo mais. Legal! Então, já demos uma formatada, já colocamos ali o que é número, o que é texto, já alinhamos algumas coisas, até que está razoável. Eu vou dar um pouquinho mais de espaço aqui nesse valor unitário. Vamos deixar assim. E, agora, vamos calcular o total de cada um. Então, a gente vai, agora, utilizar uma fórmula. Aqui, no caso, a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação, porque a gente vai multiplicar a quantidade que a gente vendeu daquele item naquele dia vezes o valor de cada um. Então, para a gente não ficar fazendo de cabeça, a gente utiliza as fórmulas. Para colocar uma fórmula, você pode colocar o sinal de igual e aí ele já entende que você está colocando uma fórmula. E aí, você seleciona a célula que você deseja, um clique, e, olha aí, ele já colocou aqui que é a D7. E aí, você vai precisar colocar o sinal de multiplicação, que, muitas vezes, em matemática, como também nesses softwares, como Excel, eles utilizam o asterisco. Então, você, após selecionar a primeira célula, coloca o asterisco. E, olha aí, agora ele vai perguntar se você vai multiplicar com qual célula. E aí, você clica na outra que você vai multiplicar. E basta dar Enter e ele já faz a conta para você. Legal! Aqui, a gente também pode colocar numérico. Então, olha aí, ele já fez a conta e ficou 6 mil. Agora, a gente não vai fazer a conta de novo para cada um desses. Porque, senão, imagina, se tivesse 100 aqui, a gente ia ficar o dia inteiro fazendo conta para cada linha, cada coluna. Então, o que a gente faz? Seleciona aquela célula e aí, de novo, você tem aquela opção no cantinho inferior direito, quando você passa o mouse ali, muda o formato do cursor. Agora, você pode segurar e arrastar. E o que ele fez aqui? Ele arrastou a fórmula. Fazendo o quê? Trazendo cada uma dessas. Então, ele multiplicou essa com essa, essa com essa, essa com essa. Ele fez tudo automaticamente, porque ele já entende que você vai fazer mais ou menos isso. Por quê? Porque você não fixou uma célula. Como você não fixou nenhuma, então, ele entende que, ao arrastar para baixo, você vai continuar arrastando todas também. Você quer conferir? Você tem duas opções. Simplesmente seleciona a célula que você está. E aí, você pode ir lá na barra de fórmula e você vai ver que aqui tem a fórmula que você fez. A outra opção para você visualizar se está correto é apertar o F2. Por exemplo, neste aqui. Eu quero saber que conta que foi feita aqui. Eu aperto o F2. E olha aí. Ele abriu a fórmula para mim. Então, eu estou vendo que aqui é a D9 com a E9. Então, basta apertar Enter ou Ask e ele fecha de novo. Legal. Então, agora a gente fez o total de cada produto e suas quantidades. Agora, vamos fazer o total que foi de vendas. Vamos supor que seja o total do mês. Então, você vai fazer o quê? Uma soma, somando todos esses dias. Para fazer soma, a gente tem algumas opções. A primeira delas é utilizar o que eu já mostrei para você, uma fórmula. Então, se você sabe a fórmula de soma, é só digitar. A fórmula de soma é igual para colocar uma fórmula. E aí, você digita soma. Simples assim. Você pode ver que aparecem outros tipos de soma. Você não precisa se preocupar com isso agora porque são outros tipos de funções um pouquinho mais avançadas. Mas aqui você pode ver que eu já coloquei soma. Se eu colocar só o so, ele já abre algumas opções. E tem aqui soma. Então, eu continuo e digito soma. Eu abro parênteses e aí ele vai perguntar. Ok. O que você vai somar? Eu posso colocar, por exemplo, esse. Aí, eu coloco o sinal de mais. Aí, eu clico neste. Coloco o sinal de mais de novo. Nesse, o de baixo. O sinal de mais de novo. E esse, e a gente fecha o parênteses. Ele fez a conta. Mas, não gostei desse formato. Porque, imagina, se tiver um monte de célula aqui, você vai ficar o dia inteiro colocando mais tal célula. Mais tal célula. Então, não. Vamos deletar esta aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Soma. Abre parênteses. E aí, você simplesmente segura a primeira e vai até onde você deseja. E solta. Então, ele já selecionou tudo. E repare que ele colocou F7, dois pontos, F10. O dois pontos significa que ele vai até aquela célula. Tá bom? Então, ele vai da célula F7 até a F10. E aí, você fecha o parênteses e entra. Ele fez a conta bonitinha para a gente. Você pode também aumentar uma casa decimal. E olha aí. Já ficou melhor. E temos ainda uma outra opção para calcular essa soma. Então, eu vou apagar. Para você ver como a gente pode fazer isso, eu estou aqui e eu tenho o botão de autossoma aqui, na barra de fórmulas. Eu tenho o botão de autossoma. Então, ele já soma automaticamente. Ele já pega todo aquele parâmetro que a gente deseja e já faz uma soma. É só eu apertar Enter. Também facilita muito. Certo? Outra opção que temos, você vem aqui na nossa barra, mostra a barra. E aí, no caso, você vem aqui em funções. Aqui ele está mostrando a recém-utilizada. Então, se eu clicasse em soma aqui, ele já vai incluir a soma. E aí, você simplesmente segura e arrasta. Por que é bom vir por aqui também? Porque, às vezes, você não sabe qual fórmula você utiliza, qual função você utiliza. Então, se você clica aqui, por exemplo, e vem ou em todas, ou você quer funções financeiras. Ele vai ter um monte de funções financeiras. E aí, você vê qual faz mais sentido para você. Funções matemáticas. Então, aqui, o de soma vai estar em matemática. Está aqui em soma. Basta dar dois cliques. Ele já abre ali. E aí, você seleciona todo o parâmetro e aperta Enter. Está bom? Então, são várias opções para você utilizar e fazer essa conta aí, utilizando uma função ou digitando mesmo. Está bom? Legal. Então, agora, eu vou colocar aqui, que é um total também, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui tem uma questão legal. Muitas pessoas colocam, às vezes, aqui o sinal de contábil. O que é esse sinal de contábil? Ele fica com a moeda do país que você está. No caso do Brasil, ele fica com R cifrão. Em outro país, pode ficar o S cifrão ou só o cifrão. Por exemplo, seleciono aqui. E se eu apertar aqui, formatar como moeda. E olha aqui. É por isso que eu não utilizo. Ele fica bem poluído. Está bom? Então, você pode ver que ele coloca o R cifrão. na frente de todos os números. Mas fica pesado. Imagina você ler uma planilha com tudo isso de R cifrão. Então, eu não coloco. Está bom? Eu retiro isso daqui. E deixo só o numérico. Onde eu coloco esse R cifrão? Eu posso colocar no total. Então, você tem essa possibilidade. Você abre mais aqui. E pronto. Deixa o R cifrão ali, se você quiser. E vamos dar uma formatada também, para ficar um pouco diferente esse total. Então, a gente muda a cor ali da fonte. A gente pode colocar vermelho mesmo. Total também, vamos colocar o vermelho. A gente seleciona os dois para ficar igual. Então, vamos deixar negrito. Aumentar um pouco. Deixar bem grande, assim, para ficar mais fácil de visualizar. E vamos deixar em itálico. Repare aqui, que ele ficou com esse sinal de jogo da velha. E muitas pessoas se assustam quando esse sinal aparece. O que é? É só porque o tamanho da coluna está menor do que o valor que está aparecendo ali. Então, se você vier aqui no canto da coluna e der dois cliques, olha aí, ele já coloca o número de novo e some o jogo da velha. Tá bom? Aqui, por exemplo, você pode formatar também, deixar maior. Você pode vir aqui e deixar maior, para ficar mais fácil de visualizar do que você está falando. Lembrando que você pode mudar a fonte, o tipo de fonte aqui também. Aqui, eu vou mudar o fundo do cabeçalho, para ficar mais fácil de a gente visualizar. Então, onde a gente muda o fundo? Aqui, cor de plano de fundo. Seleciona a cor que você deseja. Eu vou deixar uma cor mais escura. E a fonte, eu vou deixar branca aqui. E pronto. Deixei assim. Então, aqui você já aprendeu bastante coisa, né? Agora, a gente ainda pode, por exemplo, complementar colocando mais uma linha. Então, a gente vem aqui, seleciona a linha. A gente tem várias opções de colocar linhas e colunas, tá bom? Aqui, no caso, selecionei a linha. Se eu clicar com o botão direito em cima dela, tem aqui, inserir linhas acima ou inserir linhas abaixo. Eu posso colocar acima. Aí, eu venho aqui, coloco mais uma data. Posso arrastar aqui, por exemplo. Coloco mais uma data. Coloco aqui, por exemplo, bermuda. Quantidade foram duas. O preço foram 199. E aí, se eu quiser já fazer o cálculo, eu posso trazer e arrastar aqui, ó. E pronto. Ele já calculou para mim também, automaticamente. Tá bom? Então, aqui você já tem um basicão de como fazer uma planilha básica no Library Office Calc. Então, você não precisa necessariamente utilizar o Excel, que é pago. Você pode utilizar essa ferramenta, que é excelente. Também tem formatador de texto, que é como se fosse o Word. Tem de apresentações, como se fosse o PowerPoint. Então, eu recomendo esse Library Office, tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!